O que significa essa camisa? Os momentos que a gente passa a valorizar ainda mais o pessoal que ajuda sem outro benefício, ajuda por querer caridade, que eu acho que isso é fundamental. Então para para refletir um pouquinho, porque a gente só vem aqui falar de problema, falar de solução dos nossos problemas e acaba esquecendo um pouco que o problema do portão para fora são coisas muito mais graves talvez do que a gente se encontra aqui. Então parabéns ao Rotary, ao Rotary Rosa, parabéns também ao clube por estar de alguma forma ajudando e falo pelo grupo que com certeza no que nós pudermos ajudar também, a gente vai fazer o nosso papel porque essas ações são que o real valor da vida é esse na minha opinião. Então parabéns para vocês e nós estamos à disposição para ajudar no que a gente puder. O que significa para um atleta agora mudando de assunto no futebol por si só? O que significa para um atleta a possibilidade de ganhar um título nacional? Visibilidade, com certeza, não só para o atleta, mas para todos. A gente vê até mais imprensa, o clube, o nome do clube sendo elevado, consequentemente os nomes dos jogadores. Então uma série de fatores, na minha opinião, muito mais em pró do que contra para tudo aquilo que a gente vem trabalhando. A gente trabalha por vitórias, consequentemente mais alto da tabela, para acesso, para visibilidade. Enfim, em uma final como essa, eu acho que nos coloca ainda mais perto de uma situação diferente, uma situação onde exalta todo aquele trabalho que a gente vem fazendo. Bom, na festa do jogo contra o Atlético, contra o Fluminense, contra o Fluminense, você dizia para a gente que gosta de jogar contra um time grande, né? Aquela coisa, o jogo fica mais gostoso, como vocês já não viram, é a perda. O Atlético vem por aí, que veio o Danzela, agora é o Atlético Paranaense, na Arena, é um time com o Fluminense Renomar. E aí, se é mais gostoso realmente, é a hora? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, mantenho a minha palavra. Esses jogos são os grandes jogos, onde todo jogador gosta de estar dentro de campo. Ainda mais nós, né? Hoje nos encontramos na segunda divisão, encarar com o time com o Atlético Mineiro, com estrelas que, quem sou eu para nomeá-las aqui, todo mundo já conhece. Ainda mais do momento que eles estão agora, reagindo, se deparar com uma dificuldade de troca de treinador, mas vem de uma grande vitória contra o Atlético Paranaense. Então, resultado, quem sou eu para garantir, não sei dizer, mas eu volto a repetir que será um grande jogo, dada a dimensão, a proporção de ser uma final de campeonato a nível estadual. Que tipo de cuidados do seu? A gente precisa ter, diante do aniversário, que tem essas qualidades? Você acha que preocupação individual com algum jogador? Eles são muitos, né? Você fechar de um lado acaba expondo o outro, mas isso aí nós temos um mestre para administrar essa parte da estratégia, que é o professor Tenkat. Então, cabe a nós agora absorver aquilo que ele tem para nos passar e executar dentro de campo, mas eu vejo como característica um clube de Série B contra um time de Série A. Acho que é notória a diferença de jogo nessas duas competições, então nós temos que fazer isso aí dentro de campo para que a gente dificulte o máximo a criação, não deixar eles em um estado de conforto, em uma zona de conforto, e que a gente possa explorar e aproveitar as chances, porque elas aparecerão. Então, eu tenho certeza que será um grande jogo. Poderia ser um marcar Fred e Robinho, só para citar dois dos grandes nomes atletas, qual o grau de dificuldade? Cara, o nível de atenção tem que ser o mesmo, que nós marcamos no último jogo, por exemplo. Então, porque se você parar para analisar, óbvio, você vê a característica dos jogadores com o know-how deles, com o currículo que esses dois têm, isso é inquestionável, mas atenção tem que ter, a partir do momento que você entrar contra qualquer clube da Série B ou qualquer outra competição sem um nível de atenção elevado, você vai acabar sofrendo as consequências. E você pode errar menos, né? Contra jogadores desse calibre, você pode errar menos, a margem de erro tem que ser menor, porque qualquer espacinho ele sabe aproveitar e aí o preço a se pagar pode ser alto. Então, tem que ter, sem dúvida alguma, um nível de atenção muito elevado para diminuir ao máximo os erros e não proporcionar a eles condições de gol e de uma vitória. Qual é a importância do torcedor que na final? Fundamental. Se hoje nós estamos na final, é graças à atitude do torcedor. Porque não adianta nada esquecer aquilo que nós passamos nos dois jogos. Contra o Fluminense, nem tanto, devido ao momento, mas contra o Cruzeiro, sem dúvida alguma, a mobilização foi muito alta. Se não fosse torcedor, a gente não teria condições de ter empatado e vencido nos pênaltos naquele jogo. Então, se hoje estamos na final da Primeira Liga, é muito devido à atitude do torcedor. O que eu espero não nos abandone, independente do horário do jogo, sei que aqui muito se fala disso, de horário, de tempo, enfim. Mas eu acho que vale a pena, vale a pena, porque tenho certeza que será uma grande festa. A gente estava ouvindo na Série B, que cada jogo ali, no G4, era como uma final de campeonato, mas agora é a final de campeonato. Essa, de fato, é uma final de campeonato. O que muda ali na cabeça? Tem que ter alguma chave? Tem que destravar? Para nós, assim, acho que é aquele jogo onde nós, se você for analisar friamente, não temos nada a perder, né? Falar em favorito, sem dúvida alguma, o Atlético Mineiro. Acho que nós teremos, assim, a condição de mostrar assim como nós fizemos. Porque antes de jogo, estatística, números não ganham nada, senão a gente já teria perdido para o Cruzeiro nas quartas. Então, acho que na hora que a bola rola ali, são 11 contra 11, e nós estaremos preparados para dar o nosso melhor e elevar ainda mais o nome do Londrina no cenário nacional com o título. E, senhor, para você que estava nesse time de Londrina, nessa caminhada, ganhando o Paranaense, conseguindo acesso, pode ser um título nacional, um que vocês ainda não têm. É mais especial ainda, você que chegou aqui jogando Série D, passando por dificuldades que já eram muito maiores e já vendo a parede esse momento que vocês estão vivendo, dá também uma sensação de poder conquistar, talvez, um título contra um Atlético Mineiro, uma final com o Café Lutado? Eu acho que tem um peso diferente, tem um peso diferente justamente por ser um título nacional. Um campeonato que até então não é tão badalado, porém, quando se ganha, tem que ser comemorado, de uma maneira justa, na minha opinião. Mas, para mim, título é título, título seja ele qual for, ainda mais nós que temos um profissionais de alto rendimento que vivem dessa competitividade, acho que se você ganhar no paro ímpar ou ganhar num título da Primeira Liga, um título brasileiro, a sensação, obviamente, que é parecida e tem que se comemorar. E é inevitável não lembrar aquelas festas que nós fizemos no passado, depois de grandes conquistas e não imaginar que possamos ter mais uma oportunidade na quarta-feira de comemorar mais uma vez com o povo, seja no café, seja nas ruas. Então, isso aí é muito gratificante para nós. E o seu último capitão a levantar o troféu, não é? Passa aquela imagem, de repente, querer de novo? Até porque, enfim, você tem revisado o Germano aí com o capitão, o Germano não vai jogar, então, efetivamente, você será o capitão na final. Confesso para os seus que aquela imagem eu não vou esquecer nunca mais, né? Independente de estar disputando uma final hoje ou não, aquela imagem não sai da minha cabeça e não sai lá, nunca mais. Mas, sem dúvida alguma, é gostoso, né? Você deita a sua cabeça no travesseiro para descansar, óbvio que vem a imagem imaginando aquele cenário do café cheio, já naquela noite, imagino que teve um pouquinho de frio e nós ali naquela empolgação comemorando o título, óbvio que essa imagem já tem que ser formatada na cabeça ali, mas até lá tem um caminho longo, né? Tem uns 90 ali, 100 minutos contra uma grande equipe, onde nós temos que fazer para merecer esse título. Tchau, tchau.